E aí galera, beleza? Saca só, tamo aqui na Jazz Bike, vamos começar a montar o projeto, olha ali ó, tudo separadinho, roda, quadro, grupo, já tá tudo certinho aqui e a gente vai começar a fazer essa montagem, então fica ligado, vou deixar vocês aqui ó, só de olho, deixa eu baixar essa imagem um pouco, acho que fica melhor. E vamos começar aqui o nosso projeto, acho que vai ficar legal aí pra vocês assistirem, bora lá? E aí Aí galera ó, tá tomando forma já, saca só, tá ficando massa a bike, já tá tomando forma ó, Olha o cassetezão, animal né? Aro extreme, pneuzinho, ó, e passa um espaço até legal aqui ainda ó, falando em relação ao pneu né? Ó, dá uma olhada lá, aqui, e esse é um pneu 2.25, que é o Michelin Force 2.25, e o aro já é um aro com perfil mais largo ó, saca só? É um arão bem largo o perfil, e enfim, vamos continuar o nosso trampo, a bike tá ficando bem legal, pelo menos eu tô achando ela bem massa, vamos continuar o lá o trampo. Tchau! 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 Pra um movimento central 122 ou 125 Então, lembrando que os movimentos centrais Tem larguras diferentes Esse aqui é um 119 Tem menores e tem maiores, beleza? Então, esse é um dos detalhes aqui da montagem E vamos continuar lá Então já tá pé de vela, câmbio traseiro Vamos continuar na montagem dessa máquina Bora lá? Tchau 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 E aí galera Então, tamo aí Freio Tamo instalando Já cortei o dianteiro Passei ele por dentro Aqui, ó Dentro do terminalzinho Deixar ele curtinho A coisa que eu tenho pavor É conduíte de freio longo Freio hidráulico É mais difícil Vocês podem ver, ó É um trampo da bexiga Pra instalar as ponteirinhas Oliva e tudo mais Então, tipo Fiz esse aqui O João tá fazendo do outro lado Mas é embaçado de instalar Porém Pior que deixar de instalar isso aqui É a bike que fica horrível Sem isso aqui Com aquele conduíte tudo enrolado ali Então eu vejo muitas bikes montadas O pessoal só enrola o conduíte E passa um tire-up Então essa daqui a gente vai deixar ela Bem certinho Então, bora lá A gente tem que passar agora O conduíte de câmbio Vamos passar ele por aqui Vamos ver como que vai ser Pra passar esse conduíte de câmbio Aí galera, ó Saca só Aqui, ó Eles reclamaram Do passamento de cabo Não é fácil passar esse cabo Não é fácil Mas Você precisa da guia, né Então aqui, ó Eu tentei colocar só o conduíte Geralmente a gente monta invertido Eu, pelo menos, monto invertido O João monto invertido Que entra por lá Porque daí Quando O do cabo traseiro Entra pelo lado de cá O conduíte não fica raspando Aqui desse lado, né Ele não fica raspando Fica mais fácil Deixa eu ver Como que tá aí Ó Essa aqui só tem entrada Pelo lado Só tem entrada por esse lado Aí ele fica pegando aqui, ó Raspando, tá vendo Fora que ele faz uma curva muito Se entrasse pelo lado de lá Melhor Então aqui, ó Coloquei Tá vendo Tá saindo lá atrás Aqui, galera Daí faz o seguinte, ó Aqui tá o conduíte Eu tentei passar só o conduíte Não deu certo, né Não passa Até porque tem a solda E é um pouco difícil de passar Mas daí qual que é o esquema? Você pega essa peça Você rosqueia ela aqui Que é o guia, né Então o guia ele tem Lá na ponta do guia Tem um ímã Então o ímã serve de guia, né Então aqui, ó Tem um ímã aqui E tem o outro ímã Que você serve pra guiar E agora você puxa ele, ó Então aqui Então vamos puxar lá Ó O conduíte vai entrar aqui E eu vou puxando o guia Prontinho, ó O conduíte saiu Aqui atrás Ó Então Por isso que esses tipos de quadro Com o cabeamento O correto É levar em uma oficina Ou ter essas ferramentais Pra montar, né Porque senão Não vai ficar bom mesmo Né Então Esse é um dos detalhes Cabeamento passado Conduíte passado Agora eu venho aqui E corto Na medida Que eu quero cortar Então venho Faço a medida aqui Tá Deixar uma medida legal Pra não Incomodar Não ficar muito curto Então Quero levantar A frente da bike Então tem um pedacinho aqui Pra deixar a frente Mais confortável, né E agora Eu faço O corte Do conduíte Prontinho Conduíte passado Agora É só passar cabo Colocar as ponteirinhas E tudo mais Mas já tá Ok Então Viu Ó Saiu aqui embaixo Entrou aqui em cima E Esse daqui É o guia Tá vendo Então nessa ponta aqui Ele tem Um imã Ó Os quadros É de alumínio E ele tem Esse imã Aqui Que é o imã Mais forte Ó Pra puxar Esse daqui Né Você vai empurrando E puxando Até ele sair lá atrás Então é isso aí Vamos continuar lá Montagem dela Agora eu vou passar Os cabeamentos O freio É Eu pedi pro João Me ajudar aqui Pra terminar de cortar O freio O dianteiro tá cortado Agora é só instalar O conduíte Do câmbio traseiro E a bike Vai tá Prontinha Beleza galera Já a gente volta Com a bike pronta E aí E aí galera Então ó Máquina Prontinha Olha lá ó Ficou Muito massa Eu achei bonito Ficou o que João? Achei que ia falar Que ficou show Olha lá Aí eu achei massa Esse quadro Grupinho 1 por 9 Do M9 Mas enfim Daqui a pouco Acho que amanhã Semana Semana que vem Vai sair O vídeo Do review Dela Com peso E tudo mais Já lembrando Que a bike Não ficou tão leve Mas Apesar de ser Uma bike Iniciante O peso Ficou legal E vai sair O preço Dela também É uma bike Que ficou bem top Pneio Componente Tudo mais Então galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse projeto Em breve o review Se inscreve no canal Para receber a notificação Ativa o sininho Não se esqueça De deixar o like no vídeo Valeu Fica com Deus E até mais E até mais